Vem cá, fala pra mim, eu sei que você já está cansado de jogar Battle Royale e também MMO, RPG e jogos que vocês precisam de jogar online. É verdade. Então por isso, hoje eu vim trazer pra vocês uma lista com os melhores jogos offline de 2023 pra você jogar no seu celular. Uhuuu! Eu sei que vocês gostam de jogos offline, mas galera, infelizmente essa lista dá trabalho demais, eu tenho que juntar isso aqui o mês inteiro. Então meu, como isso dá trabalho demais, eu já peço pra você deixar o seu like no começo do vídeo aí pra poder apoiar. E se você ainda não é inscrito nesse canal, o que você está esperando, cara? É que você recebe vários jogos top, se inscreve nesse botão vermelho aí, é de graça e assim você recebe vários jogos top. Beleza! Mas então, você já deixou seu like, já se inscreveu, então vamos pra uma adoração e vamos pro nosso vídeo. Então vamos lá, galera, começar a nossa lista lembrando que a ordem cronológica dessa lista é minha opinião, se você achar que o jogo é melhor, aí é com você, beleza? Aí se vocês comentarem demais pra me continuar trazendo essa lista e deixarem muito like, eu vou continuar trazendo, mas então vamos lá. Já vamos começar o nosso vídeo freneticamente com o jogo que ficou na nossa nona posição, que é o Principles. Se você não conhece, esse game, cara, é um game que está em beta aí, é uma beta de um jogo que vai chegar em breve, mas já me chamou a atenção demais por causa de duas coisas, principalmente por causa da sua parte gráfica, que parece demais um jogo de consoles, e eu até falei pra vocês desse game já no canal, e eu falei que ele lembra demais uma demo que tinha do PS5, cara. Uma outra coisa que me chamou a atenção demais desse game é a sua jogabilidade. Galera, esse game quando for lançado, cara, com certeza ele vai ser muito incrível e parece que vai ter até uma história muito boa. E o melhor de tudo, que já tem como vocês jogarem essa beta desse game. Não é uma beta muito grande, cara, mas dá pra vocês verem o potencial desse game. O download está pra vocês, como todos os jogos dessa lista aqui, e eu estou ansioso demais pela versão final desse game. Se você gosta de terror como eu, cara, o jogo que ficou na nossa oitava posição, é um jogo que deu um cagaço muito grande em mim, principalmente por causa dos sons que os inimigos emitem, cara. E sim, a gente está falando do Cornfield, cara. Não, lembrando que isso aqui não é um simulador de couro, não, é um jogo mesmo de terror. Nesse game você está com um personagem, cara, em um milharal e você tem que pegar os espantalhos e colocar para espantar os corvos. E durante isso, velho, vai aparecendo vários inimigos pra você poder enfrentar e, cara, os caras dão um cagaço muito grande. O bom desse game é que além de ser offline, ele é muito leve. Se você gosta aí de um joguinho no estilo escape, cara, você pode baixar que você vai gostar. Se você achou que ia faltar jogo de corrida na nossa lista, você está totalmente enganado, cara. A gente recebeu um novo jogo para o Android que se chama Car Crash Race. E sim, se vocês gostam daqueles jogos que estão tendo demais no YouTube aí, que é aqueles jogos onde você tem um carro e você tem que destruí-lo, com certeza você vai gostar desse game. Ele é bem nesse estilo mesmo, nele você pode pegar vários carros aí e andar por um mapa destruindo o seu carro. E, galera, tem várias formas de você testar a durabilidade do seu carro pra ver se ele vai aguentar o tranco, velho. Tem guilhotina, tem várias coisas pra poder até amassar o seu carro aí. O mais interessante é que tem muitos carros pra você poder desbloquear e você consegue com as moedas aí, vendo propagandas no game. E aí, você queria um jogo de destruição pra celular? É esse aí, filhão. Mas se você não gosta de jogo de destruição e gosta é de simulador de caminhão, calma, cara, a gente também tem mais um pra apresentar pra vocês, de um jogo que já tinha até saído, só que ele foi removido da Play Store e agora está voltando, e melhor ainda, que é o Live Truck Simulator. Esse é um incrível simulador de caminhão que a gente tem para celular, que é muito incrível, velho. Já começa que o seu mapa é bem interessante, tem uma vegetação muito grande pra você poder jogar e também vários mapas que, com certeza, foram inspirados aí no Brasil. A sua parte gráfica é bem interessante, a sua jogabilidade é muito boa e o melhor de tudo, cara, o jogo é offline, é levinho e também é gratuito. Cara, não tem coisa melhor que isso. Se você gosta aí de simulador de caminhão, pode baixar esse. Infelizmente, não tem mais na Play Store, mas vou deixar pra vocês o APK, pra você se divertir com esse incrível simulador. Agora vamos sair da nossa área de simulador e vamos falar de jogo de hack and slash, cara. Principalmente de ação. A gente acabou de receber um novo jogo para o Android e esse é novidade. Eu nem tinha apresentado no canal ainda, que é o Exilion Infinity. Galera, esse é um jogo muito bom, que vai lembrar até o AIDS, aquele jogo demais de console lá, só que é bem diferenciado, cara. Nele, você está na pele de um personagem que tem que andar por um mapa e ir matando vários inimigos. O interessante é que cada vez que você vai avançando, vai chegando vários inimigos diferentes e tem até chefes diferentes pra você poder matar. Você vai poder também liberar várias skills pros seus personagens aí, deixando eles cada vez mais fortes. O jogo é muito bom, cara. É offline e se você gosta de jogo nesse estilo aí, cara, pode baixar. O jogo é muito divertido mesmo e esse também vale a pena. E já continuando na nossa área de ação, se você queria jogar um jogo aí estilo Battle Royale, só que você queria jogar offline sem precisar de enfrentar ninguém, essa é a pegada do Mad Squad. Esse é um game que eu até trouxe pra vocês. Eu jurava que ele era online, galera, só que ele é offline, cara. Eu joguei sem conexão com internet, eu não tinha internet no dia que eu estava testando esse game e ele funciona normalmente e a sua pegada é bem interessante. Nele você pode escolher vários personagens diferentes aí, cada um tem a sua arma diferente e vai dar o seu tiro diferente e nele você vai enfrentar várias pessoas aí, várias equipes. E o mais interessante é a pegada dele. Você vai bater aí nas torres inimigas e quando vocês derrubarem as duas torres, você vai liberar aí o robô gigante da equipe inimiga. E quem destruir o robô gigante da equipe inimiga primeiro, vence a partida. Você pode também esperar o tempo acabar pra você poder vencer a partida quem tiver destruído mais torres inimigas. Sinceramente, o jogo é muito divertido, eu não esperava, mas quando eu instalei no meu celular, eu pensei, cara, eu tenho que apresentar isso pros meus inscritos porque esse jogo é muito bom. Se você esperou até o final, sim, cara, agora sim vai chegar os três melhores jogos, eu sempre guardo os melhores e agora só tem jogo top. Na nossa terceira posição ficou um jogo de terror que eu conheci recentemente, eu até trouxe pra vocês em um giro mobile que eu sinceramente gostei demais, que é o 911 Cannibal. Sim, esse é um jogo de terror no estilo Escape que acabou de chegar para o Android. Galera, o jogo é muito, mas muito divertido mesmo. Nele você está preso aí em uma jaula e você tem que tentar fugir do inimigo. Só que para isso você vai ter que resolver vários puzzles enquanto o inimigo tenta te pegar. E o mais interessante, cara, é que quando você foge da jaula, se o inimigo aparecer, você tem que voltar para a jaula e fechar tudo o que você fez. Se você deixou uma porta aberta que não estava aberta, ele vai entender que a porta estava aberta e vai te pegar. Então você tem que usar muito a cabeça para poder passar esse game. Eu sinceramente gostei demais e achei muito desafiador. O gráfico também é interessante e a sua jogabilidade é muito boa. E também é gratuito e levinho, cara. E se tem uma coisa que com certeza não poderia faltar aqui no nosso vídeo, é Stardew Valley. A Stardew Valley não foi lançada agora não. Sim, cara, se você não está sabendo, foi lançada recentemente a versão 1.5 do Stardew Valley. E o que tem de novidade nessa versão? Galera, essa nova versão do Stardew Valley, além de trazer várias melhorias para o game, traz também uma nova ilha, cara. Se você já tinha zerado o game aí, agora você pode jogar uma nova ilha repleta de novidades e também com várias coisas para você poder fazer. O interessante é para você que já zerou o game ou para você que já tinha um save bem avançado, cara, não apague o seu save quando você fizer essa atualização. Continue com ela aí porque você vai precisar de estar bem avançado mesmo para liberar essa nova ilha. Stardew Valley já é muito bom, cara. E essa versão 1.5 ficou melhor ainda. E agora vamos para o nosso primeiríssimo lugar. E galera, não tinha como ser outro game, apesar que esse game eu estou achando que vai ganhar até com o melhor do ano. Esse jogo é muito divertido. É, galera, não tem como negar que o Tartaruga Ninja Shadowers Revenge, com certeza, é um dos melhores jogos que a gente vai receber para celular em 2023. Esse é um jogo que já tinha saído para consoles, para Nintendo Switch e PC e agora recebeu a sua versão oficial pela Netflix, cara. O jogo é muito bom. Tem os controles adaptados e é o jogo completo, cara. Além de ter como vocês jogarem offline, o modo história que tem no jogo original, tem como vocês jogarem também até um co-op com oito pessoas, velho. Esse jogo está incrível demais e tem muita coisa que a gente não encontra em outros jogos. Mas focando no seu modo offline, como eu disse para vocês, é o jogo completo que tem nas versões de consoles. Então tem como vocês erarem. Além de ter uma história muito boa, que é coisa que está faltando demais nos jogos de hoje, que são campanhas. Ele tem como vocês jogarem vários modos. A péssima notícia é que, infelizmente, para você jogar esse game, você precisa de uma conta da Netflix. Você pode logar com ela aí, depois você pode jogar offline, mas a primeira vez você vai ter que logar com a conta da Netflix. Isso é um lado negativo, mas, velho, se você tiver Netflix, velho, você tem que jogar esse game, porque ele é muito divertido e, com certeza, como eu falei com vocês, pode disputar até com o melhor jogo de 2023 para celular. Mas então, galera, e aí? Vocês gostaram do nosso vídeo de hoje? Você gosta de jogo offline? Então não sai desse vídeo sem deixar o seu like, o seu comentário também, avisando que você gostou, para eu trazer mais vídeos para vocês. E se você não é inscrito, cara, se inscreve no canal e ative o sininho. Se você for inscrito também, cara, ative o sininho também, beleza? Mas então é isso aí, cara. Muito obrigado por tudo. Ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo. Eu fui!